Bom, Severo, é o seguinte, você já há algum tempo escreve sobre guerras, né? Guerras do Brasil, guerras do século XVIII, XIX, o que te leva a trabalhar tanto com a guerra? A guerra é o grande terreno do épico, e eu gosto de escrever o épico. A aventura? Exato, a aventura e aquele texto que você pega e leva o teu leitor para aquele momento limite que as pessoas, que os teus personagens estão vivendo. Então, a guerra é um belo material. Nós temos aqui no Brasil essas histórias do século XIX, que são muito próprias para isso, são histórias de cavalaria, de capa e espada, e eu me valho disso e desenvolvo esse tipo de literatura. Outros escritores lá do Rio Grande do Sul desenvolveram isso, porque no Rio Grande do Sul há cultura do épico. As pessoas contam, é quase como se fosse um cordel, de forma que eu aproveito disso para fazer a minha literatura. Mas aí você mistura história com literatura ou você trabalha só personagens, literatura, romance? Não, eu misturo história com literatura. Então, eu como jornalista, eu pego a história, como ela é, os personagens, os fatos onde eles estiveram, e aí como contador de história, eu ponho o épico dentro. Porque o épico é inerente a isso, mas ele não está na literatura histórica, não está nos livros que normalmente contam friamente os fatos. Então, eu procuro dar vida e botar os personagens dentro daqueles momentos, daqueles dramas que eles viveram. Em geral, é um drama. Você trabalhou já três livros nesse sentido, quer dizer, Os Senhores da Guerra, que conta um período da história, começa lá no Rio Grande do Sul e acaba se espalhando por todo o país, o General Osório, e agora você vem com Rios de Sangue e Cinzas do Sul. Rios de Sangue e Cinzas do Sul Rios de Sangue e Cinzas do Sul, tem alguma coisa do Osório nele? Conta para a gente como é que é isso. O Osório, em seu tempo, eu escrevi esse livro para comemorar os 200 anos do General Osório. Isso aí serviu de base para eu fazer o Rios de Sangue e Cinzas do Sul, que é a mesma história, um pouco até resumida, mas é efetivamente um romance. Dentro dessa linha que existe hoje do romance histórico, desenvolvido muito na Europa e nos Estados Unidos, em que é diferente do romance histórico dos anos 50, quando a história em si e os fatos não tinham muito a ver, aquilo era só um pano de fundo. Ele contava a vida do Júlio César de qualquer jeito, ele apenas fazia, olha, o Júlio César esteve aqui, conquistou a galha e morreu. E aí, no meio desse caminho, inventava um monte de coisa. Um monte de coisa. Hoje, a gente é mais ou menos fiel, mais ou menos não, é bem fiel aos fatos e pode criar por dentro disso. E o que dá mais trabalho nisso, além da pesquisa em si? Esse texto é trabalhoso? Como é que você trabalha? Porque você conta a história para a gente ouvir e ver ela, você descreve as cenas. Olha, na parte assim, o trabalho é realmente escrever todo esse mundo de letras. Muita letra. Nos dois livros, você conta as páginas, mil? Esse aí dá mil e cem páginas. Esses dois aqui. Esses dois livros. Isso aí é muita lauda, muita letra. Muita letrinha. Então, é necessário uma concentração muito grande e um trabalho efetivo, assim, de meses e meses. A gente escreve com ritmo jornalístico. Então, esse livro eu levei dez meses escrevendo, trabalhando numa média de dez horas por dia. Então, esse é o grande trabalho, é o trabalho físico de enfrentar a história. As horas e horas de trabalho solitário. Então, conta um pouquinho para a gente aqui. Se você diz aqui, cem anos de guerra no continente americano, você começa onde? Que guerra que você pega aqui? Eu inventei essa história dos cem anos, porque não é uma guerra dos cem anos. A guerra dos cem anos é aquela lá da Europa. Mas esse é um processo histórico e político que dura cem anos também. Exatamente. Começa em 1760, logo depois que a Espanha e Portugal fazem o Tratado de Madri, revogando, não revogado oficialmente, mas revogando de fato o Tratado de Tordesilhas. Certo. E traçam as fronteiras que hoje são basicamente as fronteiras entre o Brasil e o mundo hispânico. A partir desse momento, então, o Brasil ocupa o Sul, o que é o Rio Grande do Sul, passa a ser ocupado. Há uma guerra de Espanha e Portugal contra os índios, mas começa mesmo, de fato, quando Espanha e Portugal rompem. Eles rompem porque Portugal se alia com a Inglaterra e a Holanda para lutar contra a Espanha, a França e Nápoles. Essa guerra das famílias provoca duas invasões espanholas ao Brasil. Um exército partindo de Buenos Aires, que ocupa o Sul do Rio Grande do Sul, e um outro que foi um grande exército, com 10 mil homens, que naquela época era uma coisa... Era a gente pra burro, né? Era a gente pra burro, que vem de Madri, de Madri, não, da Espanha, e ataca Santa Catarina, tomam a ilha de Santa Catarina. A partir daí, há os confrontos, então, entre hispânicos e lusos, lusitanos, luso brasileiro. Porque tem índio, tem negro, tem tudo. Dos dois lados, porque também nos outros países, os países hispânicos, havia negros. Bom, termina essa guerra, começa uma outra, que é quando a França, começa com o Napoleão Bonaparte, começa a luta contra Portugal e Inglaterra. Essa luta se... Joga a família real pra cá. Exato. E a Espanha fica ali em cima do muro, uma boa parte da Espanha apoiando o Napoleão Bonaparte. Então, essas guerras vêm pro Brasil. Vêm pro Brasil e pro Prata. Pro continente aqui, né? Pro continente como um todo. Bom, com a tomada de Madri, as colônias hispânicas ficam sem governo. E aí se dá o processo de independência, né? Desses países. O Brasil, ao contrário, o Brasil tinha um governo forte, em termos de legitimidade, que era o Dom João VI, que o rei de Portugal veio morar aqui, e governar do Brasil. Então, isso dá uma grande força ao Brasil. Porque enquanto esses países, que embora fossem bem mais adiantados do que o Brasil, estavam em anarquia, em problemas... Uma situação política frágil, vamos dizer assim. O Brasil tinha um governo estável. E isso deu uma vantagem relativa. Então, esse processo vai até 1815. Aí começa... A Espanha volta a tentar retomar a América. Então, tudo isso vai continuando. Quando a Espanha sai de cena, e Portugal também, com o fim da Guerra da Cisplatina, e começa o nosso processo sul-americano de integração. Bom, aí com isso, começa o nosso processo de formação. O Brasil se integra num país só. O Grão-Pará é anexado. O Brasil tem uma grande quantidade de guerras civis republicanas e todas elas separatistas. Com a maioridade, acaba essa guerra. A Argentina, que era um grupo enorme de províncias unidas. As províncias unidas, mas cada província era um país. Tinha, inclusive, exército próprio, justiça e algumas... política exterior própria, com embaixadores e tudo. Se transforma na República Argentina, o Uruguai se consolida, o Paraguai se consolida, e a Bolívia, que pouco aparece, também se transforma num país independente. Então, isso aí forma o mapa da América do Sul, que termina em 1870, ou seja, 100 anos depois, 110 anos, na verdade. E muitas guerras depois. Claro. E isso aí tudo com muita guerra, muita guerra civil. Porque isso é que é interessante. A maioria dessas guerras que eu conto aí são guerras civis, que envolvem populações de vários países dentro de uma mesma guerra civil. E que não... Na historiografia normal, ela aparece como guerras nacionais. Mas, na verdade, não são guerras nacionais. São internacionais. Exatamente. Isso é que a gente precisa ver hoje e entender para se falar em termos de América do Sul. De formação daqui da BDC. É, porque a gente fala isso, mas não é. Como é que é? Os castelhanos lá, nós aqui. Não, isso aí tem uma história comum, uma história de conflitos muito manipulada pelas lideranças, mas, na verdade, é uma interpensação muito grande. E como é que você amarra essa história toda? Você disse que é um romance. Você amarra isso de que maneira? Com a história de famílias? Como é que você faz isso? Então, eu amarrei isso na história dos Osório. Porque essa família Osório, por causa do general Osório, que é o último deles, que foi uma figura central no Brasil no século XIX, se a gente vai atrás, pega os Osórios desde o início desse processo. E eram todos militares? Todos militares. Porque o avô materno do Osório, porque o Osório tem o nome materno, não é o nome paterno. O avô materno do Osório foi fuzilado em Portugal. E ele foi, ele participou da guerra contra os índios, contra os guaranis, chamadas guerras guaraníticas, e da invasão espanhola. Ele foi derrotado no forte de Santa Teresa pelo Juan Sebágeos, que era o comandante dos argentinos, governador de Buenos Aires. O pai do Osório, ele é filho de pescadores, pescadores na ilha de Santa Catarina, descendentes de açorianos, que também em Açores eram pescadores, mas ele entrou para o exército. Ele entrou para o exército e fez toda a sua vida, depois, como militar, chegou a coronel e comandante de tropas brasileiras, participou de todas as grandes batalhas. Então, contando a história da família Osório pelos dois lados, Da mãe e do pai? Da mãe e do pai, nós conseguimos passar todos esses 100 anos com Osórios como protagonistas. Então, e são personagens relevantes. O Manuel Luiz Osório, o General Osório, ele e o Duque de Caxias, certamente, que eram dois parceiros, são as pessoas fundamentais do século XIX no Brasil e de todo o processo, não só militar, mas político. Porque o Caxias é muito visto como militar, mas o que ele foi, de fato, foi um grande político. Ele foi três vezes chefe de governo, que é equivalente hoje a presidente da República. no mundo, nos Estados Unidos, na Europa, esse tipo de livro está sendo muito lido pela juventude, basicamente. Os jovens estão lendo. Então, há autores que são verdadeiros best-seller, como o Barnard Cornwell, por exemplo, que é um autor inglês, também a origem dele é o jornalismo. Ele era da BBC. e outros autores, o que eles escreveram é o grande interesse do mundo hoje pela história, porque a história esteve muito contaminada no século XX pela luta ideológica. Claro. E agora o pessoal está mais solto. A gente está podendo escrever sobre história sem essas pressões. Sem os viés, pressão marxista de um lado ou não marxista. Ou não marxista do outro. Então, isso aí gerou uma explosão. Vamos acompanhar, então, Severo? Obrigado pela conversa. Obrigado. Para vocês também. Espero que esse livro aí agrade o nosso público, principalmente os jovens. Vai agradecer. Obrigado. 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 Obrigado.